Quando as feras do humor entram em cena, a diversão é toda sua. É o teu ou a boca. Porque essa turma é a maior comédia e tá sempre em ritmo de alegria. Vamos dançar agarradinho. Ai sim, não tem jeito, né? Andamos dançando agarradinho. Neste sábado, depois de Big Brother Brasil, a gente se vê nessa zorra total.